A tentativa de fuga de um apenado que tentou fugir do presídio de Pimenta Bueno foi descoberta quando ele tentava abrir um buraco na parede da cela. Um dos agentes penitenciários que estava de plantão ao realizar uma ronda noturna percebeu um barulho saindo de uma das celas da unidade e comunicou o fato ao diretor de segurança. Ao verificarem a denúncia os agentes viram que na cela o apenado estava tentando abrir um buraco na parede com um pedaço de ferro e uma pedra de cimento. Enquanto isso, um outro apenado que também estava na mesma cela cantava em voz alta com o objetivo de disfarçar o barulho. Após ser flagrado pela equipe de segurança, o apenado ainda tentou se livrar das ferramentas. Porém, ao ser questionado, o interno confessou que os presos da cela pretendiam fugir pois teriam sido ameaçados por supostos integrantes de uma facção criminosa. O outro suspeito que estava cantando no momento da abordagem negou a participação na tentativa de fuga. A perícia criminal foi acionada para vistoriar a parede da cela que ficou parcialmente danificada.